O título do projeto do BIC é o resgate das memórias dos discentes e docentes do curso de turismo do campus da UERN, do CAU, UERN, Natal, no período pandêmico. A coordenadora sou eu, Jair Leite Cipriano da Silva Nasi, e a faculdade que está vinculada, no caso do departamento, é o departamento de turismo do campus de Natal. Temos como ações a serem buscadas, desenvolvidas, destacar as experiências vividas, alegrias e sofrimentos durante a pandemia, pelos alunos e professores dos cursos de graduação e especialização em turismo, no CAU, UERN, no período crítico de março a setembro de 2020. Como também investigar e resgatar, difundir as memórias dos discentes e dos docentes do curso de turismo do CAU, UERN, no período crítico da pandemia. Também, como ação, nós teremos a possibilidade de analisar as experiências das experiências do turismo vividas enquanto profissionais da área e traçar, desta forma, um mapeamento da visão do cenário do treino turístico local, a partir da perspectiva de uma visão profissional desse cenário do turismo no treino local. E também, desta forma, investigar o impacto da pandemia nesse treino turístico. De uma forma resumida, são essas ações que estaremos realizando no nosso projeto.